A Nath pergunta, tenho sonhos lúcidos toda noite, lembro de tudo com detalhes, mas tenho dificuldade em lembrar das projeções, o que posso fazer para melhorar isso? Olha, primeiro tem que separar bem o que é sonho lúcido e o que é projeção, porque muitas vezes a pessoa tem uma experiência fora do corpo da seguinte forma, ela deita, dorme e apaga, ocorre uma saída do corpo inconsciente e ela desperta no meio da experiência sem ter visto nenhuma saída, ela já desperta lá, vivencia alguma coisa e depois quando ela retorna para o corpo, encaixa o cérebro, pega a memória do que ela viu, mistura e fabrica um sonho, que é diferente do sonho usual, que pareceria mais um sonho lúcido, mas tendo um conteúdo da vivência, fora do corpo, mesclada ali, mas aí vai ficar difícil separar, porque também existe sonho lúcido e também existe o sonho normal e existe pesadelo, então ela pode estar tendo lembrança das saídas que ela está achando que é sonho lúcido, que é uma lembrança fragmentada, misturada com um componente onírico, o melhor, como eu sempre falo, é leitura sobre saídas do corpo na hora de deitar, para deixar a mente saturada com as imagens da projeção e o conteúdo, para na hora que ela encaixar, o cérebro já está mais ou menos aberto à ideia da saída, para sedimentar melhor a memória, a leitura antes de deitar, e aí a pessoa vai falar assim, eu disse, quanto tempo? A vida inteira ela deita toda noite, né? Carregar para dentro do sono a ideia da saída, no caso de médiums e sensitivos que trabalham com mentores espirituais, já aqui nos diversos trabalhos, levar em conta que esses trabalhos continuam fora do corpo, e que muitas vezes o que parece um sonho lúcido é a memória de algo com os mentores fora do corpo, ali num conteúdo mesclado, então médiums não podem deitar esquecendo-se disso, ergue o pensamento numa prece, dentro da linha que você quiser, ou se não quiser fazer prece alguma, porque tem gente que trabalha com a mente mais livre, simplesmente lembrar que você é uma energia, lembrar que as coisas continuam durante o sono, não deitar igual The Walking Dead, igual zumbi, porque é claro, vai ter uma noite que a pessoa está muito cansada, fala, eu quero apagar aqui, não quero pensar em nada, é normal, mas na média das noites a pessoa vai deitar com algo já na mente, ela não deita só para dormir, ela deita objetivando um período extrafísico durante o sono, então, esses conteúdos na mente antes de deitar, ajudam bastante a garantir melhor memória. Boa! 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 Tchau, tchau.